Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos ao Aretejus. Está começando mais um episódio, tudo certo com vocês galera? Estudos está em dia, a gente aqui está atualizando, hein? Galera, hoje nosso convidado especial é Jurisprudências em Teses número 211, que trata sobre julgamentos com perspectiva de gênero número 3, que foi publicado dia 20 de abril de 2023. Galera, se vocês quiserem esse arquivo, deixem aí seu comentário no YouTube ou manda mensagem para a gente no Instagram. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar like nesse vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, também conhecer as nossas outras plataformas como o Spotify, o YouTube, Amazon Music, Audible Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor by Spotify, TikTok e Rumble. Vamos lá? Tema 1. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, É possível fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, independentemente de instrução probatória. Tese julgada sobre o rito do artigo 1036 do Código de Processo de 2015, tema número 983, vídeo informativo de jurisprudência número 621, vídeo pesquisa pronta, vídeo repetitivos organizados por assunto, vídeo repetitivos, vídeo tema número 983, recursos repetitivos. E tem segundo tema, galera. No âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a indenização por dano moral é inreipsa, presumida, ou seja, insurge da própria conduta típica, independentemente de produção de prova específica. Vídeo informativo de jurisprudência número 621, vídeo pesquisa pronta, vídeo repetitivos organizados por assunto, vídeo repetitivos, recurso repetitivo, tema número 983, item 3, é admissível a condenação do advogado a reparar os danos morais causados à parte adversária em virtude do uso, em ação de investigação de paternidade, de ofensas gratuitas tendentes a desqualificar a conduta, a imagem e a reputação da mãe biológica, dissociadas de defesa técnica, por meio de um discurso odioso, sexista, machista e misógino. Tema 4, a mulher em situação de violência doméstica pode optar pelo foro do seu domicílio ou de sua residência para o juizamento de ação de reconhecimento de solução de união estável. Tema 5, o fator meramente etário, por si só, não é capaz de afastar a competência da vara especializada, pois, para a incidência do subsistema da Lei nº 11.340, de 2006, basta verificar se o crime foi praticado contra a mulher de qualquer idade no âmbito da unidade doméstica da família ou de qualquer relação íntima de afeto. Vídeo informativo de jurisprudência nº 755. Tema 6, é possível a aplicação da Lei Maria da Penha no caso de violência doméstica praticada contra a empregada doméstica. Tema 7, é possível aplicar a Lei Maria da Penha no caso de violência praticada por neto contra a avó. Vídeo informativo de jurisprudência nº 761. Tema 8, a prática de crime em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando vigente medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima, autoriza a exasperação da pena-base. Tema 9, nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não é possível a consulsão entre o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência e o crime de ameaça. Tema 10, a aplicação de agravante prevista no artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal, de modo conjunto com outras exposições da Lei nº 11.340, de 2006, não acarreta bis em idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudecer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. Item 11, a imputação simultânea das qualificadoras de motivo torpe e de feminicídio no crime de homicídio praticado contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar não caracteriza bis em idem. Dizem que está caindo em prova, hein, galera? Vídeo informativo de jurisprudência nº 625. Tema 12, é inadmissível a utilização da tese da legítima defesa da honra como argumento no feminicídio nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, pois trade a alegação discriminatória que contribui para a perpetuação da violência de gênero. Vídeo informativo de jurisprudência nº 4, edição especial. Tema 13, Para caracterização do crime de estupro de vulnerável, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com menina menor de 14 anos. Assim, as questões atinentes ao consentimento da menor, a eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre a agressora e a vítima não afastam a ocorrência do crime. Vídeo informativo de jurisprudência nº 568, súmula do STJ nº 593, Vídeo de jurisprudência em tese nº 151, tema 8, e número de jurisprudência em tese nº 151, vídeo repetidos e organizados por assunto, vídeo tema do repetitivo nº 918. Item 14, Presente o dolo específico de satisfazer a lascívia própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menina menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável, independente da ligeireza ou da superficialidade da conduta. Assim, não é possível a desclassificação para o delito de importunação sexual. Vídeo informativo de jurisprudência nº 740, Vídeo de pesquisa pronta, Vídeo de jurisprudência em tese nº 152, tema 2, jurisprudência em tese nº 152. Vídeo de repetitivo e organizado por assunto. Item 15, Tema 15, Os documentos nos quais conste o genitor, o cônjuge ou companheiro como lavrador, são o início de prova material razoável para o reconhecimento da condição de rurícula da mulher, pois esta funciona como extensão da qualidade de segurado especial daquele. Vídeo informativo de jurisprudência nº 522 e 505. Galera, chegamos ao final de mais um episódio. E se você chegou até aqui, meus parabéns. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos, deixar as estrelas aí para a gente no Spotify, para que o algoritmo entenda que o nosso conteúdo é de grande relevância e atingimos cada vez mais usuários aí, galera. Estudante, advogado, funcionário público. E vamos lá, galera. Até a próxima. Bons estudos, um forte abraço. E tchau.